Música Canal aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Presentes de Natal, IPVA, IPTU, Escola dos Filhos, férias. A lista é grande. E claro, grande também é a ginástica para pagar as contas e despesas. Nesses momentos, um pouco de planejamento pode evitar o descontrole de gastos e contas. São tempos de crise, mas a listinha dos presentes de fim de ano não dá trégua. Neto, Nora, a esposa e a filha. Quem vai gastar mais do que em 2015 se puxou durante o ano todo. Muito mais. Mas mesmo em época de crise, como a senhora fez para fazer isso? Ah, fui comprando aos poucos. Foi de que estão todos comprados agora. Mas para quem passou longe da calculadora, o negócio é pensar no futuro e reduzir os gastos. Tem o imposto do carro, tem o terreno, tem um monte de conta, né? Influência Norte comprar os presentes também. Como certeza? Segundo uma pesquisa da Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo, que ouviu 330 pessoas em todo o estado, este ano o valor gasto por lembrança deve girar em torno de 50 a 80 reais. A tendência, explica o presidente da entidade, é que os consumidores comprem mais presentes a preços menores. A grande diferença que a gente está notando este ano é que os valores têm sido menores. Ou seja, as pessoas, para manter essa tradição, elas sacrificam um presente de valor mais elevado por um, dois ou três presentes de valores mais baixos. Na lista dos presentes mais requisitados estão roupas com 68,5% da preferência, seguida pelos brinquedos com 56,2% e pelos calçados com 24,7%. E com tantas opções, o melhor é controlar os gastos para não terminar o ano com o pé na jaca. A melhor dica que eu posso dar é que o consumidor conheça a sua situação financeira. Como que ele pode fazer isso? Que ele tome nota, que ele veja tudo o que ele gasta da melhor maneira que funcionar para ele. Seja anotando no papel, seja fazendo uma planilha no computador, ou até mesmo através de algum aplicativo de smartphone, que hoje em dia está bem difundido. Que ele entenda a situação financeira dele para então saber onde ele vai poder economizar. E começou nesta quarta-feira o calendário de pagamento do IPVA 2017. E quem optar pela quitação antecipada pode ter uma redução de 3% do valor do imposto. Muitos até gostariam de pagar antecipado o IPVA, mas... O dinheiro que está curto. Sem dinheiro. Vou pagar parcelado. Quem pode, vai aproveitar as vantagens. Tem um desconto para o bom motorista, para a nota fiscal gaúcha, né? Pretendo utilizar, sim. Somente pelo pagamento antecipado, o desconto é de 3%. Mas a vantagem nesse caso é que pagando até o dia 2 de janeiro, os valores correspondem a 2016, portanto, sem a correção da inflação. Nós estamos estimando, só no final do ano a gente vai ter esse número certo, em torno de quase 7% de inflação esse ano, 6, alguma coisa. Então, somando o valor dos 3% da antecipação, mais os quase 7% da inflação, já chega praticamente a 10%. Somadas todas as vantagens, o contribuinte pode ter um desconto de até 27,27%, assim dividido. Bom motorista. Quem não teve multa nos últimos 3 anos, desconto de 15%. Nos últimos 2 anos, 10%. No ano passado, 5%. O desconto Bom Cidadão, para quem está inscrito no programa Nota Fiscal Gaúcha, dá até 5% de desconto, mesmo para o pagamento que não é antecipado. Nesse caso, é escalonado pelo número de notas fiscais solicitadas pela pessoa que ela coloca o CPF. A partir de uma e até 40 notas é 1%, de 41 notas a 99 notas é 3%, e acima de 100 notas são 5%. O aplicativo Nota Fiscal Gaúcha permite a consulta detalhada do número de notas fiscais que o contribuinte solicitou durante o ano. Com esse número, é possível saber qual é o desconto que será aplicado no IPVA. Em Porto Alegre, quarta-feira, com predomínio de sol e pouca avaliação de nuvens, as temperaturas ficam amenas, mínima de 17 e máxima de 26 graus. Pouca nebulosidade também em Novo Hamburgo, onde faz máxima de 27 graus. No litoral norte, sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Máxima de 25 graus em Tramandaí. Milhares de manifestantes no centro da capital realizaram um ato público contra a PEC dos gastos, aprovada ontem, segundo turno pelo Senado. A Brigada Militar dispersou o grupo quando eles subiam a Riachuelo, rumo à Praça da Matriz, onde funcionários públicos protestavam contra o pacote do governo e realizavam uma audiência pública. Os policiais utilizaram bombas de gás e balas de borracha. Depois da dispersão, a cavalaria também foi acionada e algumas vidraças de agências bancárias acabaram quebradas. A Brigada teve como objetivo reforçar o sistema de segurança na área do Palácio Piratini e da Assembleia Legislativa. Os manifestantes, na maioria estudantes universitários e secundaristas, se deslocaram para o bairro Cidade Baixa, onde alguns contêineres foram queimados e continuaram acompanhados pelo destacamento de choque. Um helicóptero também monitorou o final da manifestação. A Polícia Rodoviária Federal registrou, na noite desta terça-feira, uma perseguição que começou na BR-116 e terminou em uma avenida de Canoas, na região metropolitana. De acordo com a PRF, o motorista de um ágil roubado tentou fugir de uma abordagem por volta das 8 horas. Antes de ser detido, o condutor transitou em alta velocidade pela rodovia. O motorista só parou quando sofreu uma forte colisão. No carro, agentes da PRF encontraram uma réplica de arma. O suspeito tem extensa ficha policial. Esta foi a segunda ocorrência de prisão após fuga na BR-116 somente ontem. A Polícia Federal realizou a operação para reprimir crimes de divulgação de pornografia infantil pela internet. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e Canoas. Esta é a segunda fase da Operação Gizô, nome que faz alusão a uma dignidade budista referida como guardia das crianças. Duas pessoas foram presas em flagrante. Uma delas portava duas armas. Ela não era investigada na operação. Na casa do segundo preso, a polícia encontrou material pornográfico infantil. Dois casos são investigados. Um deles teve início a partir de denúncia recebida pela Polícia Federal na cidade catarinense de Itajaí. Uma menina de uma escola de Santa Catarina que estava se relacionando com um indivíduo aqui de Porto Alegre. Ele conseguiu mensurar ela para mostrar as partes íntimas dela. Ela mostrou pela webcam e depois ela quis acabar o relacionamento e ele não queria. E publicou todas essas imagens na internet e os colegas delas da escola e a direção acabaram ficando sabendo dessas imagens e efetaram a denúncia junto à Polícia Federal de Itajaí. Aí o colega de Santa Catarina começou a investigação e acabaram descobrindo que esse indivíduo era de Porto Alegre. No segundo caso, informações enviadas pela Polícia Federal de Brasília indicaram a divulgação de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes a partir da cidade de Canoas. Baixado em torno de 115 vídeos de pornografia infantil juvenil. A gente fez essa investigação, chegamos até eles, foi encontrado vários materiais no computador dele. Ele está sendo autuado em flagrante e vai ser contuado a investigação. Os pais têm que cuidar em relação aos filhos o que os filhos estão acessando na internet, principalmente crianças. Crianças são pessoas ingênuas, não têm experiências e são ludibriadas. Então tem que ser feito um acompanhamento de outurno do que essas crianças acessam. E em cerimônia esta manhã, na sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais, a Polícia Civil recebeu o primeiro veículo blindado operacional. O veículo será designado a primeira delegacia de polícia de repressão a roubos. O chamado caveirão servirá para apoio aos policiais em operações para intervenção em ambientes conflagrados, para escoltas de presos de alto risco, tomadas de ambiente e resgate de reféns e a remoção de feridos em cenários de confronto, dentre outras atribuições de maior complexidade do DEIC. Na Serra Gaúcha, períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. Em Caxias do Sul, mínima de 12 e máxima de 24 graus. Em Passo Fundo, tarde ensolarada, máxima de 26 graus. Na região noroeste, céu claro e predomínio de sol ao longo do dia. Em Ijuí, as temperaturas variam de 13 a 27 graus. Veja daqui a pouco, no último Tá Na Mesa do Ano da Federação, líderes das principais bancadas da Assembleia Legislativa discutem pacote de medidas do governo. E em instantes, em Lajeado, levantamento aponta índice de infestação do Aedes aegypti. Na fronteira oeste, sol com algumas nuvens. Em Uruguaiana, mínima de 13 e máxima de 29 graus. Em São Borja, tempo firme e pouca nebulosidade, máxima de 30. Em Alegrete, tempo aberto e poucas nuvens, mínima de 14 e máxima de 28 graus. A tradicional festa de Réveillon da Prefeitura da capital está cancelada. O evento aconteceria na usina do gasômetro, mas a Secretaria Municipal de Cultura assegura que falta de recursos inviabiliza a realização. Os investimentos necessários chegariam a 550 mil reais. O Natal na Orla, marcado para a noite de 24 de dezembro, também não está confirmado e pode não ocorrer pelo mesmo motivo. E a Vigilância Epidemiológica de Lajeado realiza nesta semana o Lira, levantamento rápido dos índices de infestação por Aedes aegypti. 3 mil imóveis vão ser vistoriados. Confira na reportagem da TV Univates, nossa parceira na região. Cerca de 3 mil imóveis vão ser visitados ao longo desta semana para determinar o nível de infestação do mosquito Aedes aegypti em Lajeado. Rotina de 9 agentes epidemiológicos e 20 agentes de saúde. O Lira é importante para a gente conhecer a real situação da infestação ou não do Aedes aegypti em Lajeado. Como a gente conversou em outros momentos, o município hoje é decretado como município infestado por Aedes aegypti. Mas a gente só tem o conhecimento desses índices de infestação a partir de trabalhos feitos em pontos estratégicos, antes quando se utilizava as armadilhas, algumas denúncias. O Lira, que é esse levantamento rápido, foi uma exigência do Ministério da Saúde nos municípios considerados infestados pelo mosquito. Justamente tem essa importância para nos revelar a real situação do enfrentamento, de onde a gente tem que enfrentar com mais ênfase o mosquito dentro do município. Ao visitar as residências, os agentes sempre pedem autorização. Autorizados examinam o pátio, principalmente áreas que não são cobertas. E nós verificamos se existe água parada e se nessa água parada existem larvas do mosquito. Coletamos elas e trazemos para a Secretaria da Saúde, onde o nosso biólogo examina para verificar que espécie de larva é. O seu anival aprovou a iniciativa de vistoriar os imóveis. Muito bom isso aí. Tem que cuidar, né? A gente tem que descansar se todo mundo cuida, né? Eu cuido sempre, eu olho o meu pátio, quando o meu pátio é pequeno, né? Aí não tem problema. Mas a situação do seu anival não se repete em todas as casas. Nesse terreno, por exemplo, lixo e água parada. Inclusive larvas foram encontradas. Coletadas, agora elas vão ser analisadas para determinar de qual mosquito são. A Fundação de Acessibilidade e Inclusão está promovendo durante toda esta quarta-feira o Fórum Anual da Política Pública Estadual para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades. O evento serve para discutir e apresentar os resultados obtidos pela Fundação em 2016. O Fórum Anual da Política Estadual para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades faz um balanço das ações do ano e discute o plano Todos pela Acessibilidade e Inclusão. Passa pela acessibilidade, toda a visão da acessibilidade urbanística, dos espaços públicos, dos prédios públicos, dos equipamentos públicos. Passa pela educação inclusiva, caminha pela saúde, pela reabilitação, pelo trabalho, pelo esporte. Ou seja, coloca em evidência todas as temáticas que asseguram a acessibilidade e a inclusão como um valor de convivência em sociedade. O Fórum também marca o encerramento das atividades de 2016 da FADERS. Durante todo o ano, a Fundação promoveu visitas a prefeituras e secretarias municipais de 10 regiões do Estado. As visitas serviram para auxiliar os municípios na aplicação de políticas públicas para o setor. E hoje foi dia de dar mais um abraço em uma fundação ameaçada de extinção. Desta vez, a abraçada foi a Cientec. A concentração em frente ao prédio da Cientec, na rua Washington Luiz, reuniu centenas de pessoas. Além da própria Fundação de Ciência e Tecnologia do Estado, o ato teve o apoio das demais fundações estaduais e instituições que estão na lista de extinção do pacote do governo Sartori. Ainda, o apoio de universidades como a UERGS e de deputados que já afirmaram posição contra as extinções. A deputada Juliana Brizola recebeu dos funcionários da Cientec uma placa de agradecimento a seu avô, Leonel de Moura Brizola. A homenagem não pôde ser entregue por censura durante a ditadura militar. Há 74 anos, Brizola cedeu o terreno para o então Instituto Tecnológico do Estado, hoje Cientec. O abraço à Fundação, que presta serviços tecnológicos para empresas públicas e privadas, com pesquisa, inspeções e consultorias, percorreu mais de um quilômetro, fechando toda a extensão da quadra do terreno de 11 mil metros quadrados. As frentes parlamentares contra a privatização da companhia rio-grandense de mineração da CE e da Sulgás promoveram uma audiência pública ontem à tarde na Praça Júlio de Castilhos, centro da capital. O ato foi presidido pelos deputados Luiz Augusto Lara, Círio Simone e Juliana Brizola. Essa foi a primeira audiência pública realizada em plena rua. Os deputados revelaram que a dificuldade em receber os grupos dentro da Assembleia fez com que optassem por sair. Centenas de funcionários das empresas públicas e fundações que correm o risco de privatização e extinção participaram do ato. Na região central, períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. Em Santa Cruz do Sul, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Em Santa Maria, tempo bom e pouca nebulosidade, máxima de 27. Em Cachoeira do Sul, sol entre nuvens. As temperaturas variam de 13 a 25 graus. Veja a seguir. Em Caxias do Sul, adultos buscam na alfabetização uma forma de liberdade. Na região da Campanha, céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. Em Bagé, faz mínima de 10 e máxima de 24 graus. Tempo aberto também em Pelotas, onde faz máxima de 27. No litoral sul, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Em Rio Grande, mínima de 15 e máxima de 24 graus. A emissora da Fundação Piratini, a rádio FM Cultura, está apresentando desde o início da madrugada de hoje 24 horas de programação integralmente dedicada à música produzida aqui no Estado. Da música regional ao MPB, do rock ao erudito, todos os programas da 107.7 rodam musicais criados, interpretados e produzidos no Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira, aconteceu a solenidade de entrega do Prêmio Unirádio. Na noite de ontem, no Espaço Cultural 512, em Porto Alegre, a FM Cultura promoveu a cerimônia de entrega do Prêmio Unirádio. Em sua edição de número 24, foram premiados trabalhos de estudantes das Faculdades de Jornalismo do Rio Grande do Sul, nas categorias Rádio Documentário, Rádio Revista, Rádio Reportagem e Radiofonização de Textos Literários. O júri foi composto por integrantes da FM Cultura, da Associação Rio Grandense de Imprensa e dos sindicatos dos jornalistas e dos radialistas do Estado. Há 15 anos, estreava nos cinemas o filme gaúcho Neto Perde Sua Alma. Escrito por Tabajara Ruas e tendo Werner Schinemann como protagonista, o longa teve grande repercussão e ganhou vários prêmios. Pois Neto Perde Sua Alma está de volta de hoje até domingo no cinema Capitólio. Quem fala mais a respeito é a jornalista da FM Cultura, Fernanda Bassos. Tudo bem, Fernanda? Boa tarde, Lisele. Boa tarde a todos. Pois é, essa é uma das grandes obras do cinema produzido no Estado. E é ela, Neto Perde Sua Alma, que está ganhando sessões comemorativas pelo aniversário de 15 anos do seu lançamento. O longa de Beto Souza e Tabajara Ruas é uma adaptação do romance homônimo do Tabajara Ruas. Lançado em setembro de 2001, o filme recebeu diversos prêmios, sendo reconhecido com o Kikitos no Festival de Gramado. E ele reconstitui o filme Passagens da Revolução Farroupilha, A Guerra dos Farrapos, que acompanhamos por meio, então, das memórias do personagem General Neto, que ganha a vida pelo ator Werner Schoenemann. Ferido na Guerra do Paraguai, ele passa por tratamento na Argentina, onde reencontra companheiros de batalhas, como o Sargento Caldeira, que é interpretado pelo Sirmar Antunes, que, inclusive, representa aí, né, os lanceiros negros, o povo negro que, à época, aí lutou ainda escravizado. No elenco, ainda, o Nelson Diniz, Laura Schneider e Aracy Esteves, entre outros grandes atores do nosso estado. Então, de hoje até domingo, sempre nas sessões das 8 da noite, é possível conferir Neto Perde Sua Alma. E quem for hoje à noite não paga ingresso. É isso mesmo, é entrada franca. E, falando em produção local, a gente aproveita aqui o espaço da FM Cultura para sintonizar, né, para pedir para que todo mundo sintonize, então, a 107.7 no rádio ou via streaming no site para conferir a programação 100% Gaúcha. É a ação 24 horas de música do Rio Grande do Sul. Vale muito conferir. A gente aproveita para destacar o Werner e o Simar no cinema e a na música gaúcha na 107.7, né, Fernanda? Obrigada. E as medidas para a reestruturação do estado propostas pelo governo Sartori foram tema do Tá Na Mesa da Federa Sul de hoje. Deputados e também participantes do evento foram recebidos já na porta da Federa Sul por servidores de fundações que estão na lista de extinção do pacote. Os empresários do setor do comércio e serviços do Rio Grande do Sul convidaram os representantes das seis maiores bancadas da Assembleia Legislativa para o último Tá Na Mesa do ano. Zilá Breitenbach, do PSDB, Eduardo Loureiro, do PDT, Frederico Antunes, do PP, Gilberto Capuani, do PMDB, Ronaldo Santini, do PTB e Tarcísio Zimmermann, do PT. Apresentaram as posições e responderam a questões sobre o pacote. Como foi, vamos dizer assim, o desempenho de admissões dos servidores públicos entre os governos Rigoto e Sartori? E a gente percebe que, na verdade, tem uma descendente, tem uma curva descendente, quer dizer, diminuiu o número de servidores públicos e, no entanto, o orçamento do Estado saltou 250% nesse período. Então, a natureza da crise não é a natureza do inchaço da máquina pública. A natureza da crise é a guerra fiscal, é a sonegação, é a dívida, é o passivo previdenciário, sim, mas isso não é dos presentes, é do passado. O Estado está em situação de calamidade financeira. E aí vem uma série de projetos do governo para modernizar o Estado, para diminuir o número, o tamanho de diversas fundações. Todas elas são importantes, umas mais, outras menos. O que é que nós temos que escolher? Entre as importantes, aquelas que são mais importantes e que atendam às necessidades prioritárias do governo do Estado. O analfabetismo entre pessoas acima de 15 anos ainda tem índices preocupantes no país. Mas, em contrapartida, cresce o número de adultos que decide quebrar essa barreira. Eles estão não só em busca de conhecimento, mas de liberdade. E quem vai nos explicar o porquê é a Ux TV de Caxias do Sul. Para Paulo, a cada traço, um novo aprendizado. Estou aprendendo bastante coisas. Coisas que eu não sabia, hoje eu sei. Fazer conta, ler, escrever. Só eu tenho um pouco de dificuldade porque eu troco as letras, mas isso aí eu estou aprendendo. Para Claudemir, uma forma de enxergar o mundo com mais confiança. Onde a gente vai, a gente sabe onde a gente está. Porque a gente lê uma placa, lê uma coisa, se pede para dar um dinheiro, um troco, a gente sabe o valor. Senão, a gente é enganado. O que pode ser trivial para muitas pessoas é motivo de orgulho para essa turma de alunos aqui de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Eles estão no período inicial de alfabetização, em que cada letra escrita é considerada não só uma conquista, mas também uma forma de escapar da realidade que ainda atinge muitos brasileiros. Segundo o IBGE, a taxa de analfabetismo entre brasileiros com 15 anos ou mais caiu de 11,5% para 8,3% da população em 10 anos. Isso quer dizer que hoje mais de 13 milhões de pessoas no Brasil não sabem ler nem escrever um simples bilhete. Para se ter uma ideia, o número de analfabetos no país é maior do que toda a população do estado do Rio Grande do Sul. Paulo e Claudemir, assim como os colegas e professores, sabem que vencer esse desafio representa uma mudança e tanto nas suas vidas. Acho que o maior impacto que causa na vida deles é a autonomia que eles adquirem quando eles aprendem a ler. Eu costumo dizer que uma pessoa que não sabe ler tem uma janela fechada. E no momento que abre essa janela para o mundo, eles descobrem a leitura das palavras, das frases, dos livros, e eles se encantam. É muito lindo de ver essa janela se abrir. Isso é o caminho para a libertação, que o Paulo Freire fala. É o caminho da transformação, porque envolve a conversão de uma consciência ingênua, talvez alienada, para uma consciência crítica e para se converter em uma consciência epistemológica. Uma última notícia, faleceu hoje o arcebispo emérito da Arquidiciocese de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns. Ao longo de sua trajetória, trabalhou como jornalista, professor, escritor, tendo publicado 57 livros. Durante a ditadura militar, destacou-se por sua luta política em defesa dos direitos humanos contra as torturas e a favor do voto nas diretas já. O velório de Dom Paulo será na Catedral da Sé, no centro de São Paulo, e deve durar 48 horas. Ele deve ser sepultado na cripta da Catedral. Outras informações no 2ª edição, às 7h15 da noite. O Caram Aberto volta amanhã. Você fica agora com o Plano de Jogo. Boa tarde. Canal aberto. Apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. E aí